Música Nada nos separa Os braços do teu grande amor De longe ouvimos o amor que chama Paixão profunda, bondade e graça Se derramando Campo fundo, convivência, glóbulos Curioso, poderoso, graça, luz Só não pode envolver a vida aos corações Vale E o seu fim Você que voltou Nos morreu Com todos nós, ele morreu E nós levamos amor e graça E nos convida a sua mesma Noção, alcançando No profundo, em meus retornos É furioso, poderoso, graça, luz Só não pode envolver a vida aos corações Vai, mais uma vez Vai, que seu fim Nos deu E sempre o que nos morreu Em nós derrama Em nós derrama Amor e graça E nos convida A sua mesma É tão profunda, imenso, glóbulos É tão profundo, imenso, glóbulos É furioso, poderoso, graça, luz Só não pode envolver a vida aos corações É tão profundo, tão profundo, imenso, glóbulos Amor e graça, luz Só não pode envolver a vida aos corações A vida aos corações A vida aos corações Só não pode envolver a vida aos corações O amor do Senhor Só o amor do Senhor É incompreensível O amor do Senhor É incomparável O amor do Senhor O amor do Senhor É o teu amor, Senhor É o teu amor, Senhor É o teu amor por nós É tão profundo É tão imenso Ele nos envolve Ele me envolve Envolve toda a minha vida Do começo ao fim O teu amor, Senhor O teu amor, Senhor Aleluia É o teu amor É o teu amor, Jesus É o teu amor, Jesus Aleluia 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 É furioso, poderoso e abraço a luz Só Ele pode envolver a vida aos corações A vida aos corações A vida aos corações A vida aos corações Em nós derrama amor e graça E nos convida a sua mesa Nos alcançando Em nós derrama amor e graça E nos convida a sua mesa Nos alcançando E em nós derrama amor e graça E nos convida a sua mesa Mais uma vez em nós E em nós derrama amor e graça E nos convida a sua mesa E nos alcançando É tão profundo É tão imenso e cobre de olhos É furioso, poderoso e abraço a luz Só Ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo É tão imenso É tão imenso Seja abraçado pelo amor do Senhor Essa noite, querido Seja abraçado pelo amor do Senhor 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 É tão imenso É tão imenso É tão imenso